É, pois é meus amigos, Bajaj aqui no Brasil está quebrando cada vez mais recordes e a gente pode ver que a postura da empresa nesse ano está sendo totalmente diferente do que foi o ano passado e nós podemos ver também a Dominar 400 emplacando cada vez mais modelos aqui no Brasil e esse mês tudo indica que serão os números mais expressivos do que foi o mês passado, beleza? Vou mostrar aqui os dados aqui para vocês e também uma coisa que eu achei que a Bajaj fez aqui foi muito positivo, ela ser mais transparente no valor das revisões com possíveis clientes e eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que chega no canal todos os dias, que me manda mensagem, me manda mensagem no Instagram e me chama no WhatsApp se quiser, pode me chamar no WhatsApp sem problema nenhum, beleza? Então, mais uma vez, obrigado de coração, tamo junto pessoal e já se inscreva aqui embaixo, deixa o like e comenta o que você acha da Bajaja aqui no Brasil se você precisa de um seguro para sua moto, correto o Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, perdão e também se você não quer pagar caro no Moto Zero, Max Motos aqui na descrição também, beleza? Bora lá dar uma olhada então Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul e o link da matéria na íntegra No final do vídeo, vocês vão aqui na descrição e vai estar aqui embaixo o link da matéria no Motul, beleza? Um grande abraço ao Rafael Mioto também, que isso aqui é um post, né? Oferecido pela própria Bajaja, então é um post patrocinado, mas ainda assim eu quis trazer para vocês que eu achei muito interessante o que está escrito aqui dentro Eles falam mais sobre as 11 lojas da Bajaja, o que está espalhado no Brasil e a manutenção de 3 anos de garantia e revisão com preço fixo A galera tem muita dúvida a respeito disso, de como funciona, isso aqui eu achei bacana, por mais que seja um post patrocinado Que foi a própria Bajaja, que foi atrás do Motul, mas eu achei ainda muito bacana isso Eu achei uma forma de também mostrar uma certa transparência da empresa com seus clientes e futuros clientes aqui no Brasil Como vocês estão vendo, tem 11 concessionárias espalhados no Brasilzão e a empresa está construindo fábrica em Manaus Tem vídeo aqui no canal que eu já falei alguns detalhes de informações que temos aí na rede sobre a fábrica da Bajaja aqui no Brasil Se você quiser, confira aqui embaixo, que está muito bom também, tá? E aqui eles falam mais sobre o estoque nacional para atendimento ágil Que eles falam também que o centro de distribuição, a Bajaja está falando, né? Que facilitando aqui, olha, as peças localizadas na região metropolitana de São Paulo Facilitando a distribuição, são mais de 159 mil itens em constante reabastecimento Para atender as necessidades dos clientes em todo o Brasil Ou seja, a Bajaja, né? Pelo que dá a entender aqui, se trata de um centro de distribuição com mais de 159 mil itens também Isso aqui deixa a galera mais tranquila também em relação à reposição de peças Tem muita gente que fica meio pé atrás, né? Fala que o problema é peça Aqui a gente já pode ver que peça, a princípio, né? Pelo que dá a entender, não é o problema Você pode ali adquirir sua moda Porque tem muita gente que fica meio insegura mesmo, né? Ainda mais o brasileiro que é meio desconfiado nessa parada Então, você já pode ver aqui que não precisa disso Todo mundo sabe também sobre a garantia da Bajaja, né? 3 anos de garantia E também tem uma tabela aqui sobre os preços de revisão Então, como vocês podem ver Mil quilômetros, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil E assim, subsequente até 30 mil quilômetros O que a galera ficou meio com o pé atrás, por assim dizer É o tempo de revisão, né? É mil quilômetros ou um mês Eu vou falar pelo caso do meu sogro com a Dominar dele E lembrando que a Dominar do meu sogro está à venda Se você quiser adquirir a moto O link, ó Clica aqui no card Que você já vai ter mais informação da moto E lá também tem meu WhatsApp Pode me chamar sem problema nenhum Ou então, se você quiser conversar diretamente comigo Pode me chamar no WhatsApp também O que pegou muitas pessoas nisso Foi o tempo de revisão, né? Mas a própria empresa já falou que Isso é uma forma, né? De resguardar o motor por mais tempo, né? Pra ter um acompanhamento Junto com seus clientes aqui No Brasil, né? E isso também não é de tudo ruim, né? O que ficou um pouco complicado É o tempo de revisão, né? 4 meses ou 5 mil km E se você não andar 5 mil km em 4 meses Você tem que fazer a revisão mesmo assim, tá? Mas vamos ver, né? Como é que vai ser o andar da carruagem aí Porque a do meu sogro não tem nem 1.000 km Ele fez as revisões E ele teve que pagar os valores subsequentes, tá? E aqui eu já posso ver que teve um aumento O meu sogro, quando ele fez a revisão Ele pagou 100 reais na revisão de 1.000 km Então aqui já dá pra perceber Que teve ali um aumento de 35% Então já é um aumento significativo aí 35% já é um valorzinho bem considerável, né? Se a gente vir aqui 300 e pouco, 400 Nas de 10.700, nas de 15 E assim subsequentes Se a gente colocar na balança, né? E ver os modelos da Honda na atualidade A gente pode ver que mesmo tendo esse aumento São valores acessíveis Porque se a gente pegar a Saara, por exemplo Tem um mês ali que dá mais de 1.000 reais Você tá maluco, cara? Então, é uma coisa assim que é complicado, né? Se eu falar mais sobre, né? A operação no Brasil Deu no início, né? Que já vendeu quase Mais de 4.850 motos O artigo tá aqui na descrição Vocês cliquem aqui E confiram lá na íntegra E eu vou falar agora Da Dominar 400 Olha isso, meus amigos Bom, isso que vocês estão vendo aí na tela São um número da tabela Que eu mesmo tirei o print E pra vocês terem uma ideia De como que tá a situação, tá? Temos na 15ª posição No ranking das motos mais replacadas MT-03 SH-175 Beleza Mas olha só Aonde que tá a Dominar 400 472 unidades Emplacou mês passado Então ela tá Na 31ª posição Mas o que me deixa mais impressionado Disso tudo É como a Dominar 400 Tá emplacando esse mês Assim como a Hunter 350 Olha isso, cara A Hunter tá emplacando bem mais Que ela levou o mês passado Pra emplacar inteiro Lembrando que, né? Que deve ser decorrente Na DAFRA De ter dado uma desafogada, né? Porque saiu a TVS E agora ficou Linhas lá Em AVE, né? Isso aqui é uma especulação minha Nada confirmado Mas o que dá a entender isso Que a gente pode ver Que até a Hunter também tá emplacando legal Mas olha a Dominar 400, meus amigos 16% comparado ao mês passado No mês passado Eu já trouxe um vídeo falando pra vocês Que o crescimento da Bajaj Foi de quase 400% Da Bajaj não Dominar 400 Esse mês Ela vai fechar positivo Em cima dos 400% No mês passado Ou seja A moto Mesmo com o mês passado Tendo um crescimento absurdo Esse mês Ela tende a ficar Mais alta ainda Do que o mês passado Propriamente dito E se a gente prestar atenção 386 unidades Ah, Mara Mas ainda tá menos Que o mês passado Só que esses números aqui Que vocês estão vendo São até o dia 18 Beleza? São até o dia 18 Desse mês de abril Isso significa que Até dia 30 de abril Esses 472 unidades Vão ser batidos De uma forma Bem mais rápida E muito mais fácil Pela própria empresa Isso só nos mostra Que a Dafra Agora, né? Por causa da TVS ter saído Ela abriu mais um espaço Lá pra fabricação de motos E consequentemente Tá emplacando Tá fabricando Cada vez mais unidades E a gente pode ver isso Que até na Hunter 350 Tá respingando Que o mês passado A Hunter foi bom E esse mês Vai ser ainda melhor Porque, olha isso Ela tá com uma alta De 48% E quando a Abajage Que no mês passado A Dominar 400 Também foi bom Tá com uma alta De 16% Meus amigos Isso é bom demais Infelizmente Tem algumas pessoas Que ficam um pouco bravos Comigo quando eu trago Alguns dados assim Falando da Dominar 400 Mas gente Não tem como Não falar De uma empresa De uma marca Que tá sendo um fator Decisivo Aqui no nosso mercado brasileiro Que é a Abajage Junto com o seu modelo Da Dominar 400 Estão fazendo um excelente trabalho Estão emplacando Cada vez mais unidades E a Dominar 400 Onde ela chega Com a Abajage Quando ela chega Com a Dominar 400 Vende E hoje é o principal carro-chefe Da marca aqui no Brasil Isso significa Que a empresa Junto com esse modelo Tem um futuro gigantesco Aqui no Brasilzão Comenta aí O que vocês acham Lembrando que Se você for fazer o seguro Faça o seguro Pelo corretor Santana Perdão Na descrição Sou o índio de seguros É a maior seguradora Do Brasil Beleza? Então é isso Fiquem com Deus Beijo no coração E tchau É nóis Até a próxima